Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rudolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevam Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Lira briga com Padilha e quem apanha é o governo. Começa agora Brasília já. Esta semana é que nós vamos ver, de fato, quais foram as consequências concretas da briga entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Recordando a briga, na semana passada, depois que a Câmara manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, começaram análises e interpretações de que aquela manutenção da prisão significava o enfraquecimento dos poderes de Arthur Lira. Por quê? Porque o principal artífice da tentativa de soltura de Chiquinho Brazão era o candidato à presidência da Câmara, o candidato à sucessão de Arthur Lira no ano que vem, o deputado Elmar Nascimento. Como essa tentativa de soltura acabou derrotada, interpretou-se que isso significava um enfraquecimento de Lira, que já está aí chegando mais próximo do fim de ser o mandato como presidente da Câmara, e, consequentemente, talvez um enfraquecimento da candidatura de Elmar Nascimento diante aí de outros deputados que também pleitem o cargo, especialmente o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia. Arthur Lira não gostou nem um pouco dessas interpretações que mostravam provavelmente o seu enfraquecimento e apontou o dedo para Alexandre Padilha, disse que quem estava vazando que ele tinha saído mais fraco dessa situação era Alexandre Padilha e bateu pesado em Alexandre Padilha, disse que Alexandre Padilha era desafeto dele e era um incompetente. Olha, gente, é muito cá entre nós. Não precisava Alexandre Padilha ter vazado ou dito qualquer coisa, se é que ele de fato fez isso, porque era uma constatação óbvia. Se os aliados de Arthur Lira trabalharam a soltura de Chiquinho Brasão, se no final das contas Chiquinho Brasão foi mantido preso, era uma interpretação absolutamente aceitável por todos, sem que ninguém precisasse vazar nada, essa ideia do enfraquecimento. Mas o Lira ficou bravo, apontou o dedo para Alexandre Padilha e deixou o presidente Lula numa situação difícil. O presidente Lula já vinha cogitando a possibilidade de substituir Alexandre Padilha do Ministério das Relações Institucionais. Com o ataque de Arthur Lira, ele não vai mais poder fazer isso, porque se ele fizer isso agora, fica parecendo que ele cedeu demais, que ele ficou muito fraco com relação a Arthur Lira. Não vai fazer isso, chegou a dizer que vai manter Alexandre Padilha no posto só por teimosia. Bom, agora então, essa semana a gente vai ver se vai vir um troco de Arthur Lira. E há boas possibilidades da possibilidade de se dar esse troco, porque estão previstas votações de vetos presidenciais para quinta-feira. Entre esses vetos, o veto sobre o projeto das saídinhas de preso, que Lula vetou parcialmente, há outros vetos, Arthur Lira pode articular a derrubada desses vetos. Há possibilidade, outra possibilidade, por exemplo, é no veto do presidente da República, do presidente Lula, com relação às questões orçamentárias. O Lula tinha retirado 5,6 bilhões de recursos de emendas parlamentares. Havia até uma negociação para que não se derrubasse esse veto. Agora se fala que Arthur Lira, como reação, como troco, pode derrubar esse veto também. E há outras possibilidades ainda de troco. Lira costuma ser reativo, Lira costuma ser muitas vezes vingativo nessa história, está bravo com Alexandre Padilha. Nessa briga entre ele e Alexandre Padilha, pode sobrar para o governo. A gente vai estar acompanhando tudo para trazer sempre a melhor análise, a melhor informação para você. E fica sempre aquele convite, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima.